Programa Corpo em Movimento, um oferecimento Body Plus e Union Estúdio Personal. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Adriana Tavares. Eu sou a Adriana Joia. Estamos aqui no nosso programa novamente do Corpo em Movimento. E a nossa aula de hoje, Adriana, vai ser uma aula bem bacana. Nós vamos trabalhar as suas costas. Ai, que bacana. Hoje o treinamento é muito importante. Treinar membro superior ajuda na postura, fortalece a região no abdômen, na lombar. Você ganha esse equilíbrio, você fica mais bonita, mais elegante. É muito importante. Então, a aula de hoje vai ser costas. A gente vai usar uma toalha, uma toalha aí que você tem na sua casa. Um colchonete, ou que você pode até deitar no tapete, né? Ele pode ser no tapete. Então, não se preocupe com o colchonete. Mas o importante é uma toalha. Em alguns momentos a gente vai trabalhar em dupla. Opa! Você puxa! Se tiver alguém aí, ó. Impredível. Puxa o marido, puxa o filho, que a gente vai usar a força dele. Vai usar o peso dele para criar resistência aqui na nossa aula. E antes da aula, propriamente dita, nós vamos fazer um aquecimento. Para a gente dar uma animada para vocês, queimar um pouco dessa caloria, liberar as hidrofinas. Sim, acordar o corpo. Isso, é importante. Então, a gente vai aquecer, nós vamos alongar. Fazemos alongamento em dupla, para a gente se descontrair. Vai ser o acárdio para depois a aula. Então, vai estar imperdível hoje. Então, porque as costas, é muito importante a gente trabalhar a costa. Muito, muito. Porque a costa, ela ajuda a gente a ter postura. Elegância. Elegância. E também, poder, né? Quando você tem postura, você mostra que você é poderosa. Isso, porque uma vez que você fortaleça essa musculatura, ela tem ativo. Ela ativou, ela trabalha essa postura em vocês. Além do que, se você não tem uma postura bonita, você tem barriga. E ninguém gosta de ter barriga, né? Não, nunca. O abdômen vai para frente. O abdômen vai para frente, os órgãos vão para frente. Então, para eles encaixarem, precisa estar na postura. Imagina, um fiozinho aqui em cima e esse fiozinho, a gente puxa para cima, tentou. Então, olha, foco elegante. Isso, isso para cima. Então, cuidado para não levantar muito para não doer a cervical. Não pode mudar a estrutura anatômica. Tem que manter a postura reta, mas tem que manter a anatomia no corpo. Senão, a gente traz uma lombalgia. Isso, senão. Senão, a gente força a região da cervical, porque quer empinar muito, não é. Isso não é empinar, é postura mesmo. É postura. Então, com esse exercício de membros superiores, eles ajudam para trabalhar a postura, para você ficar elegante e colocar aquela regatinha power no dia de verão, um dia mais quente. Fica tudo no lugar, ok? E agora é a nossa preparação. A gente está no inverno. A gente está se preparando para a chegada do verão. Não adianta nada, um mês antes do verão, eu correr atrás. Apesar que esse nosso inverno está bem quente, né, Brilho? Não, está quente. Está quente esse nosso inverno e eu estou adorando. Eu também. Mantenha quente. Adoro o verão. Eu também, adoro o verão. Pessoal, vamos começar então? Arrasta seu sofá. Esquece. Isso, empurra a tua. Empurra a tua. E vamos começar com as Adrianas do Corpo e o Movimento, que esse programa é imperdível. Vem com a gente todo dia, hein, gente? Vamos lá? Vamos começar então com o circuito? Então, o nosso primeiro exercício, nós vamos fazer a corrida tocando os pés. Ah, deixa eu só explicar, não esqueci de falar. Claro, vamos lá. São cinco exercícios que nós vamos fazer nesse começo, que é o circuito cardio que nós vamos fazer. Então, nesses cinco exercícios, a gente vai explicando, passa a faca. Mas eu já cansei antes de começar, e agora? O que cansou? Ah, eu já tô cansada. São cinco exercícios, só pra Ricardo? Ah, não, não acredito. Nós vamos fazer, ó, três séries de 20 repetições cada uma. Se a gente conseguir fazer a série toda, os cinco exercícios sem descanso, é isso que a gente quer. Uau. Então, nossa frequência cardíaca vai ficar lá em cima. Gente, só uma observação, sempre tomar um cuidado, né? Essa aula a gente fala que é pra todos, mas com todos, com cuidado, com segurança. Então, a gente sempre repete nas aulas a importância de você saber seu limite, de você ir na sua intensidade, de você estar trajado adequadamente com o tênis, com uma roupa soltinha. Isso. Se hidratem bastante, coma alimentos saudáveis. Uma meia hora, 40 minutos antes de treinar. Não vai querer comer também, não vai querer treinar, passar mal. Não, você vai alcançar seus objetivos, mas você também tem que ter paciência e perseverança. Tem que manter. Todo dia vem com a gente, todo dia faz as aulas e vai perceber que são seus objetivos. Foco, hein? Nós vamos melhorar a sua coordenação motora, o seu condicionamento físico. O seu equilíbrio, sua resistência cardíaca. Vamos emagrecer, vai ficar tudo no lugar. Mas melhor que tudo isso é ter saúde. A gente trabalha com qualidade de vida. Qualidade de vida, sempre, né? Sempre? Muito bem. Vamos começar, então, o primeiro exercício. Eu vou começar a fazer, vai. Então, vamos. Vai lá, Adri. Então, o primeiro exercício vai ser uma corrida. A gente vai tentar tocar os calcanhares na mão que vai estar aqui atrás. São 20 segundos, então vai dar essa 20 reflexões. 20? Vai, vai, vai fazer 30, 20 reflexões. Vai lá, Adri. Começa pra frente, ó. Corrida. Isso. Vamos até a frente. Se tiver um espaço maior, melhor. Isso. Olha, eu vou pegar aqui pra vocês verem. Isso. Tá, até aqui. Na verdade, ela tá batendo o calcanhar no mundo. Isso. Tá, tá, um chovendo. Olha aqui, né? Vamos lá. Vai, Adri. Vai pra frente e volta. Volta. Cuidado no retorno. Vamos pra não bater em nada, tá bom? Respira fundo. Respira fundo. Continua pra abrir. Vai. Aqui, ó. Vamos lá, mais uma. Aê, Adri. Muito bom. Então, esse foi o primeiro. Nosso segundo exercício, nós vamos girar as pernas. Vem daqui. Nós vamos girar as pernas. Dá um passinho. Gira a outra. Esse movimento exige um pouquinho a coordenação motora, mas vamos lá. Começa mais pausado. E aí os corpos vão ganhando confiança Isso Vem com o giro lateral E volta na corrida Vamos lá, Tri, agora acelera um pouco o movimento Respira fundo e volta Volta, volta, volta Vamos lá, estão gostando, gente? Vamos lá, põe intensidade nisso Quanto que nós já estamos, Tri? 10 Isso, continua Continua, continua Isso 3 4 Isso, respira fundo 7 8 Continua, Tri, agora 9 10 Muito bem Agora ele vai ter a corrida com chute Chute frontal Isso, vai lá Então você tem a opção de deixar os braços soltos ou o braço na cintura Depende da sua coordenação, né? Braço na cintura Isso Chuta pra frente Isso Vai e volta chutando, tá bom? Vai e volta chutando Isso, eu vou parar 2 Pra vocês verem bem pro pé, tá? Vai lá, chute a mão Pra frente Dá pra eu pegar aqui Isso, Tri, ótimo Agora ficou perfeito Isso, ó Chute Pode até que solta o braço Óbvio Se conseguir, aumenta a coordenação Isso Aumenta o gasto calórico, tá? Isso, ó Vai lá Vamos lá, põe de cama na frente Vai? Acho que tá acabando já, né? Isso, só mais um pouquinho E o último Respira fundo Muito Aí Não esquece da respiração pra não ficar com a dor de lado Respira Vamos lá, ó O nosso último Então nós vamos fazer uma brecha Não é o front do Já foi Isso, salto front do Ah, eu queria É o quarto exercício Então nós vamos saltar pra frente E pra trás Isso, tá bom? Cuidado no acontecimento, tá? Então sempre é uma desce Isso, ó Respira fundo Solta o ar Contra o abdômen Põe intensidade Ótima, ó Aí, Tri, muito bem Assim fica melhor pra gente visualizar o exercício Ótimo Vai Respira fundo Coisa Foi íntimo Foi movimento Esse Nove Aí, tudo bem Muito bem Agora é a prancha Que é o último exercício Dessa série O que dá prancha A prancha Não plano Nós estamos com o prancha A gente vai deitar Vai lá Vamos colocar os cotovelos Eles têm que estar alinhados com os seus ombros, tá? Então vai Cotovelos e ombro, ó Alinhados, certinho Prende bem o abdômen Não deixa o quadril cair, tá? Mantenha uma linha reta Por isso uma prancha Subiu Estende o braço e volta Bem rapidão Vai, Lino Três Quatro Cinco Quanto com a gente? Seis Sete Oito Nove Dez Se cansou Para na prancha Não tem problema, tá bom? Vamos continuar o movimento Mas vamos lá Deitar, ó Firme e forte Aê Deu? Deu hit? Deu E se for parar na prancha Esse movimento aqui, ó Se não você vai terminar Contra a abdômen Perda Lúdios E segura E segura lá Tá bom? Aí você segura por 20 segundos Se não Três séries de 20 Estendendo e voltando Os braços, tá bom? Vamos começar de novo? Tudo Fazer tudo Vamos lá, Adri Vamos lá Pra você que começa Então vamos lá Primeiro, vocês lembram? Na corrida Batendo os pés Os pés Vamos lá atrás Mas mostra de novo, Adri Pra quem tá começando agora Quem tá chegando agora É o seu Ligou a TV Estamos nós, as Adrianas Aqui com o corpo em movimento Respira Outros exercícios hoje De costas, de rádio Então vem com a gente Essa segunda série Vai de ladinho Isso, de três Nós vamos fazer três Respira fundo Estamos fazendo repetições de 20 Ok? Aí Muito bem Agora Então vamos lá É o ritmo E saltar Gira E saltar E volta para lá E de novo Um Girou Dois Três E volta Até 20 Lembrou? Até 20 Respira Não esquece Respira Respira Põe intensidade Gira Vai trabalhar bem A parte da virilha aqui A parte interna da coxa também Vai trabalhar bastante articulação aí E o coração Que é o que a gente tá Mais importante aqui Nossa Vai lá Vai lá Muito bem Tá acabando? Mas eu não vou parar Eu não vou parar Ótimo Nossa Vamos focar agora nesse inverno Muito bem Vamos lá Agora a corrida do chute frontal A gente começou aqui, né? Vamos lá Tem a opção da mãozinha na cintura, lembra? E depois tem a mãozinha solta também Aí, brilho Ó, ficou bem Isso, ó Chutando Chutando lá na frente Ótimo Pessoal, vocês estão gostando? É Ai, que bom A gente ficou muito feliz com vocês Aí, boa Solta Respira fundo Vai lá Falta pra frente E pra trás Cuidado com o joelho Deixa o seu joelhinho Semi-flexionado Não deixa estendido Não deixa estendido, duro Isso Respira fundo Solta o ar Estende as mãos lá na frente Cuidado com o quadril Aperta bem glúteos Aperta bem abdômen Pra não forçar a sua retina lula Tenta longe já o quadril também Estrave mais Estrave mais Estrave mais Isso, Adriano Vamos lá Dá até 20 pessoas Vamos lá Nove Ai Uau Muito bem Vamos lá de tudo Terceira série agora O nosso card Que legal Então vamos lá Então a gente vai começar Tirando isso Eu vou ficar Vou mostrar pra vocês Mais uma vez Olha lá Que legal Ok Vamos lá Vai lá Pra frente Respira fundo Tocou Pertence abdômen Aperta o bumbum O bumbum tá trabalhando aqui também Respiração Inspira a coronaria Solta pela boca Isso Alguém com dorzinha do lado Vai lá Adriano Acelere esse modo Foi Vamos lá Adorejinho de perna Nós vamos Virar Soltar Isso É um uso de adriano Quatro Adriano acelera Isso Adriano Vamos lá Essa personal training Muito caro Essa culpa é demais Das Adriano Vamos lá Isso Continua Vamos lá Continua Respira fundo Respira fundo Respira fundo Vamos lá Gente Vem com essa Não desiste Na hora que a pessoa Respira Consegue Vem Mas quando a gente Respira fundo A gente vai ser Pelo Então a gente vai fazer o chute frontal A corrente Vai lá Corrida vai Chute frontal Chute Um Dois Três Um Deixa eu tô com vontade Vai Vai Um Dois Frente Oito Você tá subindo muito a perna Vai lá Chute Dez Vai lá Volta Volta Corre Um Dois Três Quatro Vai lá Adriano Acelera Depois fica na lateral Cinco Seis Sete Oito Nove Salto Vamos lá Respira fundo Foi Isso Depois que a gente terminar Todo esse circuito Cárdenas Vamos dar uma pausinha Pra água Nós também nos trouxemos A nossa água aqui Pra ficar com consciência O programa inteiro Ok A hidratação é importante Aí A gente tem que acabar Estamos no final Prancha agora É o último exercício Do cardio É Aprendendo fazer a prancha Né Então vamos lá Ombros Enquanto temos Alinhados Bumbum Bem apertado Bumbum e glúteo Não deixa o seu quadril Ficar girando Tá Mantenha ele parado Bem de frente mesmo Bem retinho A caminha Vai lá Adriano Quanto estamos Cinco Seis Sete Oito Nove Dois Um Dez Arrem Vinte repetições Muito bem Cansou? Vem a porta pra água Vem agora ó Pode parar Um pouco Deixar Olha lá Vamos se hidratar Aqui com vocês Ok Muito bem Deu pra acelerar Um pouquinho? Acelerar Esse cardio Muito bom Né? Agora Vamos entrar Nos nossos exercícios De costas Tá? Nós vamos usar A toalha Olha a nossa toalhinha dele E nós vamos fazer Esse plano Deitado E um colchonete Se vocês não tiverem Colchonete Sabe o que eu pensei? Pode dobrar Um cobertor Olha que legal Olha que legal Olha que legal Tá pra ver Mas é do filho Um tapete Da sua sala Da sua casa Você não empurrou o sofá Então fica aquele tapetão Você que é fofinho Coloca uma toalhinha Pra não cair com o rosto E acabou Não é pra esse sentido Eu não aguardo Continuar fazendo Por isso que a gente Tá falando Pra você colocar Um colchonete Alto o braço Machucado Né? Porque o quadril Às vezes ele tem A tendência de elevar Né? Isso não é importante Nesse exercício Vamos entrar Esse abdômen Vamos fazer Essa retroversão Da pélvica Vamos deixar Essa coluna Mais alinhada Sem perder A linha da toalha Aí vamos lá Primeiro exercício Nosso primeiro exercício É superman Com a toalha A gente tá usando Aqui uma toalha Que nome diferente Né? Nós estamos usando Uma toalha De rosto De rosto Pode ser uma de banho Também E aí você consegue Afastar mais os braços Aumentando tudo Né? Vamos lá Pessoal Nós vamos deitar Com a barriga pra baixo No colchonete Eu vou ficar desse lado Pra gente não cortar O movimento da Viara Ó Os pés de chão Paralelos E nós vamos elevar Olha só Eu acho que Eu vou ficar aqui Que fica melhor Isso Que volta Ó Olha a coluna Ela subindo Puxa Inspira Solto o ar Usa sempre A sua inspiração Puxa Volta E desce Isso Nós vamos fazer 15 repetições Desse movimento Trabalhando grande dorsal Focando nessa região da lombar Que trabalha muito Vai trabalhar também Seus antebraços Os ombros Ok? Então vai levantar E voltar Isso Adri Muito bem Muito bem Aí Adri Gostei Dois Olha Vamos contar comigo Nós vamos até 15 repetições Só O caso Fizemos 20 Mas nos exercícios Vamos fazer 15 Ok? E 3 séries Eu vou repetir Esse mesmo exercício Tá? Porque nós vamos fazer 3 séries Esse mesmo exercício Vamos lá Vamos lá Mais uma Isso também Com a toalha Então vamos lá Prende bem o bumbum Pode colocar o pé no chão Isso Aperta bem o bumbum Se você conseguir tirar O seu peito do chão É melhor Vai trabalhar muito mais As suas costas Então vamos lá Não esquece 10 Inspiração Subiu Inspira Solta E 10 Isso Muito bem Aperta bem as escápulas Aqui ó Tenta fazer com que Esses ossinhos Aqui das suas costas Os dorsais Eles se encontrem Então tenta fazer com que Espacápulas Chegue uma mais próxima Da outra Tá bom? E aí? Enquanto estamos Um Vim Mais um 10 A gente vai até 15 Vai até 15 Vai lá Subiu Puxou Desceu Puxa no peito Puxa no seu peito Isso Desceu 2 Vamos lá Muito bem Se você conseguir não encostar Sua mão no chão Vai ficar mais intenso Chega próximo do chão E volta Tá bom? Tá acabando? Agora sim Muito bem Vamos pra última série Desse exercício Até pra levantar A gente tem que tomar cuidado E levantar com classe Isso Nada muito rápido Então nós vamos fazer a terceira série Nesse primeiro exercício aqui Da nossa aula de hoje Vai Vamos lá Com o treino É o superman Com a toalha Trabalhando grande dorsal e lombar Então a gente leva Tira um pouco o peito do chão Volta e desce Eleva Tira um pouco o peito do chão Volta e desce Isso A força Se você não conseguir tirar muito o peito Não tem problema O mais importante É porque a sua lombar Esteja saudável Se ela não doer Está bom Agora se você sentir um pouquinho Não aumenta a amplitude Ok? A gente vai progredir nos exercícios Conforme a sua necessidade Isso E volta devagar Inspira, puxa Desce Inspira, puxa Quanto nós usamos, Diri? Três, conta dois Aí Continua, Diri Aí Cinco Agora nós vamos de superman Inzometro É esse o movimento E nós vamos parar muito A gente vai ficar parado E ficar lá quietinho Por quinze segundos Depende da sua força Você vai conseguir subir um pouquinho mais Vou pensar assim De quinze a trinta segundos Tá bom? Como você consegue Vai lá, Diri Vamos lá Fecha um pouquinho mais Subiu? Mantenha Tira o peito do chão Mas ó Essa parte aqui do seu quadril Tem que estar encostada no colchonete Tá? Ele não pode levantar Então vamos lá Dez segundos Aê Aê Vamos para o segundo Que é o primeiro exercício O mesmo Respira fundo No último Nós vamos aumentar O grau de dificuldade Para subir um pouquinho Os pés também Tá bom Mas vamos subir agora Ainda vamos manter Só o tronco Da parte da frente Tudo bem, gente Tá fácil Isso Vocês vão sentir Bastante a região Escapular Região lombar Você vai sentir Grande dor Salmo inteiro É uma delícia Esse exercício Deu quinze de mil Ai Fiz um pouquinho mais Eu fiz um 25 Gente, tá vendo? Agora eu vou subir Eu vou subir um dos pés também Isso Vamos fazer usando Os braços e as pernas Ó Eu vou tirar um pouquinho Não tira muito Porque você não força muito Essa bombada Tirou Isso Isso Muito bem Aperta esse glúteo Aperta as escapas Você conseguir Você pode puxar um pouquinho A toalha para fora Isso Faça força Com a toalha Eu sei que a toalha não é elástica Mas vamos tentar Fazer essa força para fora Tá bom? Deu, Felipe? Deu Fomos quantas? Duas ou três? Nós somos três 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 Isso Muito bem Tudo bem até aqui? Podemos continuar? Tá fácil, gente? Você aproveita a tua linha Até uma enxugada Quer ver? Amiga, são até pernas Assim, a minha cabeça Não tira Nem liga Você não pode, tá? Não pode Não pode Não pode Ó, agora esse exercício Nós vamos fazer aquele Que a gente falou em dupla Ai, que legal A remada A remada Se você não tiver ninguém Aí na sua casa Como é que eu faço? Quando a gente não tem ninguém Na casa A gente pode pegar essa falinha E colocar aí alguma coisa fixa Por exemplo, o corrimão de uma escada Isso Aqui Nós temos que escondar Tá? Eu vou ficar de costa com vocês Só um pouquinho Só um pouquinho Pra vocês verem Ó, você vai inclinar o corpo Um pouquinho pra trás Isso, na escada Você encaixa na escada Vem o corpo pra frente Você vai puxar os braços Na lateral do seu peito Puxa o cotovelo Eleva ele pra trás O máximo que você conseguir E fecha as suas escadas E aí Vamos fazer em dupla Aqui na frente Pra vocês verem Eu vou ser o apoio da Adria E eu vou fazer um exercício Vai lá Segura Vem um pouquinho pra frente Vou fazer Pode ir lá Vai lá Um, dois, três E puxou Puxo Fecha bem as escadas Tá? E volta Segura a firma pra não escapar Isso, dois O amigo tem que ser forte, hein? Três Você tá mandando o seu peso O peso do seu corpo E o que você tá sentindo? O abdômen não tá forçando? Muito Eu tô trabalhando o meu abdômen aqui E a Adria tá trabalhando as costas dela Fecha as escadas atrás Doze Mentira Treze Quatorze Mais um Aê Tudo bem Agora vamos ao contrário, né? Vamos ao contrário Agora eu vou segurar a minha amiga, ok? Então, ó Pode, você que vai ser o apoio E as pernas Acho que eu vou ficar um pouquinho Mas pra cá Pra dizer que as pernas Tá vendo? Ó, você tá vendo? Minha perna Ela aumenta um pouco o grau de amplitude Pra eu ter equilíbrio Pra minha amiga não me puxar Pro apoio ser maior, né? Isso Com a dupla pra frente Essa dupla Ela tem que tomar um peso mais ou menos igual Sim Porque se não fica muito pesado Se não alguém me segurar Ó, segurou Eu suspender Tá bom, hein? Obrigada Ó, vem um pouquinho pra frente E a gente vai puxar Um Isso Falta uma frente Tira o outro Aproveita pra ficar linda aqui, ó Em pé Contraindo o abdômen Aí Mandeira Passei o pé, tá aí? Que bom, né? Tira Respira fundo, pessoal Tá fácil? Fecha o cabelo, ó Nove Como é, olha Vocês viram como eu não preciso sair de casa pra treinar O importante é que a gente afastar esse sofá E ter essa primeira atitude Começar a treinar Entendeu? Então vem treinar com as amigas Aí Muito bem A gente vai tá aqui todo dia esperando vocês Vem com a gente sempre Vai lá A última série, ó Vou fazer de novo, ó Com você Isso, olha Eu uno, meus dois Brancinho, corpo pra trás Contrair o ódio Vamos lá Prenda o abdômen Que o abdômen também tá trabalhando nas ruas Vai lá Puxa o cotovelo Vem a mais aí Pouquinho de cenário Isso Cuenta Cuenta Vamos lá, sou forte Quatro Respira Cinco Seis Sete Oito Levanta as costas bonitas na regatinha Vai lá Dez Vamos Vamos Não desiste agora não, velho Dois Três Tá acabando, vai Quatro E a última Cinco Aí Tudo bem? Fácil, gente Vamos tomar mais uma agulhinha aqui Que melhor a gente não seja E agora nós vamos para outro exercício com vocês, ok? Agora vamos fazer três exercícios em dupla Então a driva é como sai aqui, né? Pode ser? Pode ser? Então esse agora É uma remada Que a gente vai fazer em dupla também Aquela a gente fez em pé Esse a gente vai fazer deitado Esse ele requer um pouquinho mais de força Acabou? Vamos lá, Dino, tá? Quatro Mais Segura aqui Lá, lá, lá Segura A gente pode segurar mais rápido, Adri Olha Então assim Você viu que a gente não deu as mãos Vamos mostrar as mãos As mãos seriam aqui Mas ela segura no meu antebraço E ela vai puxar Isso, ó Um Tá vendo? Dois Três Quatro Quem tá fazendo força aqui É quem tá embaixo Tá? No exercício Mas eu que estou aqui em cima Tenho que sustentar Pelo menos Com o treino do meu abdômen E mantendo uma postura E dando segurança Sempre pra mim dupla, ok? Se vocês acharem muito difícil Fazer em dupla Volta e repete aquele Que você pode roscar A toalha na escada, ok? Se você achar muito difícil o exercício Posca essa toalha na escada E faz aí a madinha Isso tem boa ideia Vamos lá Outra Outra A gente tá sozinha, né? Sim, às vezes não dá Não tem coisa que não chamele Mas é uma desculpa É chelar a mão Não, é desculpa É pra fazer Isso, mas aí tá próximo Você pode chelar a mão Né? Pra fazer Vai lá Segura tanto o braço Fala assim, né? Isso Um, dois, três Isso Começou Dois Fecha as escápulas Esquece Cotovê fechadinho também Do lado do peito Do lado do peito Não desiste Olha, eu estou querendo roubar já Dois É, não rouba Dois Dois Três Tá acabando Quatro Aí Ó, vai sim E pra levantar, ó Ou aqui Ou a gente perde A gente perde A gente perde Muito bem Bota só mais um Vamos lá Sua A última seta Respire fundo Falta Se ajustou Subiu Subiu Opa Tudo bem, gente? Tá fácil, hein? Continua Continua Aí Continua Respira fundo Quanto nós estamos? Trito Nove É isso Quatro, cinco Vai Um Três Três Quatro Mais uma Aí E vamos ajudar Nossa amiga Subir Aí Muito bem Gente, como que estão os exercícios? Tão fácil? Tão fácil ou não tão? Tô Aqui, ó Eu gostei, nós terminamos a aula, né? Terminamos Vocês gostaram, gente? Olha, essa aula é sensacional Se vocês não conseguiram fazer tudo Ela sempre vai estar na página da TV Redinal, canal 23 da NET Lá tem playlists Isso Você vai encontrar nossos quadros Quando nós tínhamos o quadro do fitness e saúde que era menor Agora tem o corpo em movimento que expandiu a aula, que ótimo Também você vai conseguir ver na nossa página, né? Na nossa página Na página do União Estúdio Personal Isso Nós temos um estúdio, aqui na região do Patrícia de Magliato Que nós se mudamos, gente, o espaço ficou ótimo Vocês tão vendo, né, que tá diferente É Então, é intencional, é musculação, é funcional Nós temos a área estética aqui, tá ótimo E aqui o espaço ficou muito bom pra gente dar essas aulas pra vocês Vamos alugar, então? Vamos Vamos começar alongamento em dupla O que que você acha? Então, eu falo Ó, ó Afasta os braços Joga um pouquinho o corpo pra frente Pra frente Isso Cada um tem um alongamento, tá? Não querer forçar muito a sua articulação Vai um pouquinho além do que você tá acostumado Mas não muito pra não se machucar, tá bom? Segura um pouquinho, uns 20 segundos, 30 segundos Depende do tempo que você tenha Aí Basta a mão lá em cima, ó Segura na mão da vida pro lado A da frente E desce o tronco pra lateral Aí Do outro lado Desce a mão lá Segura Quer que eu mostre a frente? Vai Acho que fica melhor, né? Do outro lado Desceu Aí Se você estiver sozinha É É É só descer aqui Isso E alongar o traço Ela tá com a mão Gostoso, né? Fizeram a hora inteira Alguma gente? Fizeram? Quero ver todo dia vocês aqui conosco, hein? Aí Lateral Lateral Puxa, 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 puxa Ai, que delícia Isso Não, eu tô dirigindo as costas Lateral do tronco Isso Região oblíqua Vamos fazer o lombar, né? Vamos Aqui, ó, Denise, ó Segurando o ombro daqui Mais pra trás, ó Flexiona um pouquinho junto E desce Além dos pontos de suas colores Da região posterior Da sua coxa Isso, viu? Muito bem Pessoal, tudo bem? Gostaram da aula de hoje? Então vem com a gente todo dia Né? Esse nosso programa Tá sempre impendível pra vocês Então não perca a nossa próxima aula A gente ainda Pensando que nós vamos fazer com vocês É sempre uma surpresa É sempre uma surpresa Vai ser uma aula bem bacana Voltada Pro seu corpo todo A gente ou vai focar numa área Mas fiquem tranquilas Porque vai ser uma aula Muito bacana E vão aí treinando Três vezes por semana Todos os dias Quando você conseguir Porque Qualquer coisa que você faça Uma, duas aulas por semana Já vai estar ajudando você Até uma salva de melhora O importante é se movimentar Então vem com a gente Vem com as Adrianas No Corpo e Movimento Todo dia Aqui no canal 23 da NET Tá? Que é um sucesso Tá bom? Vocês vão gostar Até a próxima Até Beijinho pra vocês Tchau, tchau Programa Corpo em Movimento Um oferecimento Body Plus e Únion Estúdio Personal Tchau!